Meu nome é Gilberto Gattaz, eu sou otorrino-laringologista do Hospital Paulista e hoje vou falar sobre o zumbido. O zumbido, ou mais internacionalmente conhecido como tínitus, é a percepção de um ruído nos ouvidos ou na cabeça, cuja fonte sonora não se encontra no ambiente. Um exemplo é um indivíduo que percebe o zumbido pela primeira vez e escuta um barulho de chuva, então ele vai correndo para a janela e percebe que não está chovendo. Então esse ruído está vindo de dentro do seu organismo, nas vias auditivas até o córtex cerebral. As causas do zumbido, talvez a causa mais comum é a relacionada com uma deficiência da audição, por mínima que ela possa ser. E aí existe um paradoxo, tem pessoas que têm uma perda severa da audição e não dão a menor importância para o zumbido ou nem notam que tem o zumbido. E outras pessoas, com uma perda leve, pequena, sofrem com esse zumbido. Então a percepção do zumbido, o indivíduo nota o zumbido e ele acaba permanecendo audível para o paciente, depende de alguns outros fatores. Um deles, por exemplo, é o fator emocional, com a atuação do sistema límbico, uma região próxima ao córtex cerebral, responsável pelas emoções. O zumbido, ele tem um ciclo, tem uma fonte geradora do zumbido, que pode estar localizada em todo o sistema auditivo, desde o conduto da audição até o córtex cerebral. A outra fase é a detecção, ou seja, o paciente nota que está com o zumbido. E a terceira fase é a percepção, quando esse ruído permanece por mais tempo, como, por exemplo, aquela música que não me sai da cabeça. Das causas extra-sistema auditivo, a gente pode citar distúrbios metabólicos, como a hiper ou a hipoglicemia, distúrbios da tireoide, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, causas vasculares, uma deficiência vascular periférica, por exemplo. Uma anemia grave de autodébito, por exemplo, pode gerar uma insuficiência cardíaca e causar um zumbido pulsátil, igual à pulsação do coração. Causas vasculares, tumores, como glomos timpânico, são tumores vasculares. Causas neurológicas, após um trauma crânio-encefálico ou sequelas de um AVC, por exemplo. Distúrbios da coluna cervical, devido a traumas, por exemplo, ou hérnias com compressão vascular, que vão irrigar o ouvido interno. Causas medicamentosas ou farmacológicas. Muitas vezes o paciente toma uma série infinita de remédios todos juntos e isso pode causar alguma interferência como geradora do zumbido. Lembro também de causas odontológicas. Os distúrbios das articulações temporomandibulares também são responsáveis pelo zumbido, pela geração do zumbido. E, por fim, causas emocionais, psicológicas, dentre elas, a ansiedade, o estresse e a depressão. Sim, é possível. Aí nós temos que diferenciar dois tipos de pessoas. Aquelas que notam, eventualmente, a presença do zumbido e, mais tarde, ele desaparece. E outros casos que vão realmente sofrer com o zumbido. Esse zumbido vai interferir na sua qualidade de vida. É correta essa afirmação. O estado emocional, não só a ansiedade, mas, como disse, o estresse. Muita gente ficou muito estressada. A identificação é feita pelo próprio paciente, que passa a escutar o zumbido e vai fixar a sua memória auditiva a ele. E começa, então, a sentir uma interferência na sua qualidade de sono, na possibilidade ou na capacidade de concentração, etc. O diagnóstico do zumbido, inicialmente, tem que ser feito uma anamnese, uma conversa, um interrogatório com o paciente, como um todo. A saber os seus problemas, quando é hipertenso ou diabético ou outras causas relacionadas ao zumbido. E, segundo, fazer uma anamnese sobre o próprio zumbido. As características do zumbido, a sua tonalidade, a sua intensidade, se ele é um chiado, se ele é um apito, se ele é pulsátil, etc. Após a avaliação do paciente, o seu exame físico, então passamos a investigar, principalmente, a via auditiva. Então, uma avaliação audiológica é importantíssima. Existem também exames eletrofisiológicos e até exames por imagem, conforme a sua indicação clínica. Eu caracterizaria dois tipos de zumbido. O zumbido agudo é aquele que aconteceu há alguns dias ou há poucas semanas. Nesses casos, após a investigação do paciente e de realizarmos todos os exames necessários, é possível se utilizar medicamentos para melhorar a circulação periférica e, consequentemente, a circulação do ouvido. medicamento, medicamentos para controlar também o estado emocional do paciente. Então, nós temos essas ferramentas medicamentosas para serem usadas. O importante é, em primeira instância, esclarecer o paciente sobre o seu problema. O zumbido é um sintoma, não é uma doença. Então, somente esse esclarecimento já alivia em aproximadamente 20% da intensidade ou da presença do zumbido. O segundo tipo de zumbido é o zumbido crônico, aquele que já está acontecendo há mais de um ano ou vários anos. A conduta é a mesma, a investigação com os exames necessários, a investigação clínica necessária, os medicamentos já não são tão eficientes. Existe, então, a chamada terapia de habituação. Ou seja, ensinar o paciente a fazer uma terapia para tirar o foco de atenção ao zumbido. Isso é feito de várias maneiras, com várias técnicas e tem que ser explicadas em detalhes para os pacientes. Em torno de quatro a seis meses, fazendo-se essa terapia, nota-se uma melhora significativa na redução ou na eliminação do zumbido. As medidas ou os remédios caseiros podem ter um efeito psicológico. E o indivíduo acreditar nessa medida e tirar o foco de atenção ao zumbido e sentir uma melhora. Mas é meramente um efeito psicológico. Outras medidas, tem pacientes que põem uma música para tocar em volume, intensidade bastante alta, para mascarar, para encobrir o zumbido. Isso não deve ser feito, porque o zumbido vai ficar mais intenso, vai piorar o sintoma do zumbido. O importante é se ter uma dieta saudável e uma vida saudável, uma qualidade de vida saudável, com a prática de exercícios físicos e usufruir do lazer, das coisas que o indivíduo gosta de fazer. Isso é importantíssimo. E procurar o atendimento médico e a investigação e o tratamento correto. Esse é o ideal para o tratamento do zumbido. E aproveitando esta campanha de novembro laranja, a minha recomendação é, se você sofre com o zumbido ou conhece alguém que esteja interferindo na qualidade de vida, procure um seu médico otorrino-laringologista e vá pesquisar as causas e o tratamento para o zumbido. E aí